Olá pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia Hoje eu vou responder a pergunta da Michelle, a Michelle mandou pelo YouTube Disse, oi Raquel, tudo bem? Te perguntei uma vez sobre como fazer o primeiro passeio com o meu filhote Ele foi super bem, como se já saísse há muito tempo Ah, muito bem Michelle! Enfim, os passeios estão ótimos, ele sai uma vez por dia com duração de uma hora, maravilha O problema é que agora ele tá comendo as fezes da minha outra cachorra mais velha O que pode ser e como eu devo agir? Michelle, essa é uma ótima pergunta, primeiro eu tô super feliz pelo seu progresso, você tá de parabéns Questão de comer um cão, comer fezes do outro, tá? Eu sempre gosto de lembrar as pessoas que na fase de filhotes, pra alguns cães, às vezes acontece um pouco dessa confusão Quando eles são muito bebezinhos, a mãe, principalmente nos primeiros 20 dias de vida Quando eles começam a evacuar, a mãe normalmente come as fezes dos filhotes pra deixar o ambiente limpo Eles não necessariamente enxergam muito bem, não se movimentam muito bem A segurança que a mãe faz e limpa o ambiente pros filhotes Mas, isso não quer dizer que todo filhote cresce com a probabilidade de comer o cocô de outros cachorros A maioria deles passa por essa fase e nunca mais faz isso Mas o que pode estar acontecendo com você? Uma série de questões Pode ser que o seu filhote queira limpar o ambiente Pode ser que ele esteja curioso em relação às fezes Pode ser que a alimentação da sua cadela mais velha seja diferente E por algum motivo aquele odor atrair ele Existem mil teorias, tá? Mas, o que eu gosto de falar pra todo mundo que passa por isso Seu filhote tá comendo essas fezes porque ele tá tendo acesso a essas fezes Então, de novo, volta a questão do limitar o acesso e supervisionar mais Eu não sei exatamente qual é a dinâmica de tempo e a logística que você tem com seus dois cães Mas, principalmente filhotes, na minha opinião Não devem ter liberdade sem supervisão nunca Nessa primeira etapa, jamais Então, pra mim, ou o filhote tá na caixa de transporte Ou então ele tá no cercadinho dele Ou então ele tá no espaço menor dividido com um portãozinho Esse espaço tem que ser um espaço separado do seu outro cachorro Inclusive do banheiro do outro cachorro, se for o caso, tá? Pra quem fala em períodos aí mais longos Então, se você quiser separar, deixar o seu filhote seguro, tá? Ou você usa um cercadinho, ou você usa um portãozinho Mas o banheiro dele não tem que ser o banheiro dela Muita gente tem essa dificuldade de falar Ah, mas eu moro em apartamento, é um banheiro só E o filhote acaba indo no mesmo lugar que a cachorra mais velha Não quero limitar, porque senão o meu cachorro mais velho Que já sabe ir no banheiro e voltar, não vai ter acesso Bom, se esse for o seu caso Tá na hora de implantar a questão da caixa de transporte, tá? Eu não sei o tamanho do seu filhote Principalmente quando a gente fala de cães de porte menor Eu acho que o cercadinho é uma ótima opção, tá? Se você tiver ausente por um período curto, de um turno só Seu filhote já pode ficar na caixa de transporte, tá bom? Eu não gosto de deixar filhotes à vontade Nessa forma, sem supervisão Se você tá em casa, se você tá perto, ótimo Porque essa questão de comer cocô nada mais é do que Como qualquer outra questão comportamental Que você só pode corrigir se você pegar o ato no momento exato que ele acontece, tá? Cinco minutos depois já não vale mais nada o que você fizer Então você tem que poder criar um cenário, estar presente Ver o seu cachorro fazer aquilo pra você poder ir lá e intervir A razão pela qual isso acontece Tá sujeita a mil hipóteses Então nem adianta a gente discutir o porquê Como eu te falei, pode ser por uma série de razões Pode ser uma antiga referência da época de filhote Pode ser curiosidade Pode ser um cheiro diferente Mas o fato é Acontece e você não quer que isso aconteça mais Então tenha certeza de limitar o espaço desse filhote Quando você não puder supervisionar Se isso estiver acontecendo à noite, no período da noite Deixe o seu cachorro Comece a acostumar seu filhote a dormir na caixa de transporte Se ele for muito jovem e precisar ir no banheiro mais vezes Dê intervalos pra ele ir Nem que você precise acordar no meio da noite Durante a primeira semana, uma ou duas vezes Pra levar ele no banheiro É o que a gente precisa fazer às vezes, tá? Mas dependendo da idade dele Eu conheço filhote que já com cinco, seis meses Dorme a noite inteira na caixa de transporte Quando eu falo a noite inteira é De repente das onze da noite até as sete da manhã Então todo mundo vai falar Ah, mas é um tempo enorme É uma questão de hábito e costume, tá? Como eu falei No início, se o seu filhote não tá acostumado Não tá acostumado a esse período todo de confinamento Você vai ter que dar uns dois intervalos pra ele usar o banheiro Mas tenha certeza de fazer alguma atividade com ele Antes dele entrar na caixa de transporte E assim que ele sair, já leva ele direto no banheiro O grande segredo pra fazer um cachorro Parar de comer o cocô dos outros É primeiro limitar o acesso quando você não pode supervisionar E segundo, no momento certo Inserir a consequência de valor correta O que é essa consequência de valor? Tem muita gente que me pergunta isso A consequência de valor correta É alguma coisa que gere uma sensação negativa no cachorro Seja você falar mais alto Seja você fisicamente intervir e tocar no cachorro Seja você andar na direção dele Seja uma correção na guia Pode ser qualquer coisa, depende do cachorro O que você tem que fazer é criar aquele impacto Aquela sensação no cachorro que ele fale Opa, tô fazendo alguma coisa errada Não quero isso aqui Esse é um ótimo exemplo Quando a gente quer criar uma associação negativa com alguma coisa Eu quero que o seu filhote tenha uma associação negativa com o cocô Eu quero que ele veja o cocô e vá pra outra direção É isso Então, se ele fosse um cachorro mais velho Se você estivesse trabalhando na iColor A iColor seria uma ótima ferramenta pra você ensaiar esse cenário Mas não tem problema Você pode intervir de qualquer outra forma Tudo vai depender do grau de sensibilidade do seu cachorro, tá? Então, mas no começo Se você não puder supervisionar Simplesmente não deixa ele ter acesso àquilo ali Você falou que ele já tá caminhando Então, desenhe uma boa rotina legal pra ele Se ele tá indo super bem nos passeios, é ótimo Dedique tempo ao longo do dia pra treinar ele Coisas simples Treine o place Treine de um place pra outro place Treine recall no corredor da sua casa Treine ele sentar, deitar, levantar e vir até você Parece besteira, gente Mas todos esses pequenos treinamentos Pro seu cachorro dentro de casa Drenam bastante energia mental Principalmente pra gente que mora em apartamento Trabalha o dia inteiro Tem dia de chuva Tem dia que tá cansado Diversifique Crie uma rotina diferente às vezes pro seu cachorro E faça com que a mente dele funcione aquele dia De uma forma ou de outra Coisas legais que você pode fazer O treino de passagens que eu sempre falo Põe o seu cachorro na guia Pede pra ele sentar e esperar Abre a porta, ele tem que esperar Só que quando ele espera, você paga Ele sai da porta Depois você entra de novo E assim vai Então tem várias coisas que você pode pôr em prática Com o seu cachorro todo dia Pra drenar a mente dele Não só o físico, mas a mente Pra que na hora que ele tiver que ficar na caixa de transporte É o lugar que ele sossega e descansa Pra filhotes, uma ótima associação Como pra todos os cães adultos também É começar a alimentar ele só dentro da caixa de transporte Já cria uma excelente referência E pode ter certeza que o seu cachorro entender isso De forma consistente Ele vai pra lá Toda vez que ele imaginar Ah, tô cansado Eu vou comer Eu vou pra lá E o cachorro começa a criar uma boa associação E assim vai Todo mundo que assiste meus vídeos Sabem que eu falo bastante da caixa de transporte Eu realmente sou super fã E eu acho que é um super acessório Ferramenta Como vocês quiserem chamar Que garante que seus cães vão estar mais seguros Esse é mais um exemplo De algumas das coisas Que você pode evitar Pondo em prática o uso da caixa de transporte Todo dia com seus cães Tá bom, pessoal? Mas é isso, Michelle Se tiver mais dúvida Fica à vontade Pra deixar aqui nos comentários Vai ser um prazer responder pra você E pra todos vocês Que tiverem dúvidas sobre esse tema E qualquer outra Da parte de comportamento canino Tá bom, pessoal? Beijo enorme A gente se vê em breve No próximo vídeo Tchau